Deixe que ela se vá, de Evaldo Gouveia e Nelson Gonçalves Deixe que ela se vá, Procurar outro amor, Em paz, mas um dia Se ela voltar, E pensar na maldade que fez, Certamente ela há de voltar, Pro meu lado outra vez, E quando ela voltar, Eu então a sorrir lhe direi, Me cansei de esperar, Que não posso aceitar outra vez, Deixe que ela se vá, Deixe que ela se vá, Procurar outro amor, Em paz, mas um dia Se ela voltar, E pensar na maldade que fez, Certamente ela há de voltar, Pro meu lado outra vez, E quando ela voltar, Eu então a sorrir, Me cansei de esperar, Que não posso aceitar outra vez, Deixe que ela se vá, Procurar outro amor, Em paz, mas um dia Se ela se vá, Procurar outro amor, Em paz, mas um dia Se ela voltar, E pensar na maldade que fez, Certamente ela há de voltar, Pro meu lado outra vez, E pensar na maldade que fez, Certamente ela tinha um tempo, Em paz, mas um dia, E pensar na maldade que fez, Certamente ela há de voltar, Procurar outro amor, Em paz, mas uma vez, Obrigado.